Mostra o desentendimento entre eleitor, o órgão eleitoral e a centro-votação dezembro com Moro. Presidente, obrigada a estai para a centro-votação dezembro com Moro, Nelson Godinho Hateten. Eleitoras nebetinam to ou na sanururraicenito, mas iria direito a tu votar. Mas bem, idade foi em sanururraiceném, lá iria direito. Em março de 19 de março de 2005, nós iria direito. Mas quando morreu de 20 de março de 2005, nós iria votar. Nós iria votar. Nós iria votar. Nós iria votar. Jovem Feto Dirci Amaral afirma, nós iria o cartão eleitoral, não ter informação que a cidadã tem cartão eleitoral, iria direito à exercer direito de voto iria lorong elizón, mais bem, realidade ia tudo o incelou. Brigadista cira lá autoriza nia, tamba tindan sidau to o, mas que nia ia cartão eleitoral. Entretanto, desentendimento não acontece e que o Minuto Balunelaran não consegue resolver entre o cidadão feto e o órgão eleitoral. Verônica Barros, Zeri Madeira, Bairro T.T.